Oi, oi pessoal, tudo beleza, belezinha? Meu nome é Karina e tá começando mais um vídeo desse canal. E eu tô falando baixinho porque hoje nós estamos aqui no hospital, gente. Chegou o grande dia. Meu Deus, é hora de dar tchau pra essa barriga. Tchau, barriguinha, amiguinha. Foi muito bom ter você. O Léo já deu gravando ali, ó. Já tá sentadinha, acomodada. E olha, a gente descobriu que ele tem café da manhã, almoço e janta incluso, ó. Não tem como você sair daqui, você vai ficar aqui me esperando. Gente, hoje chegou o grande dia. Tem um tempinho que a gente já tá planejando esse dia, né? Que é o dia da minha cirurgia. Que é a abdominoplastia e lipo 360. Vamos tirar essa barriga aí de dois filhos que ficou essa pochete, né? A gente tá aqui no hospital BR Surgery. Quem é o meu médico é o doutor Rafael Alcad. Então a minha internação tá programada pras sete da manhã, né? E eu vou fazer um tourzinho no quarto. O Léo vai gravar na hora que eu estiver indo. Quando eu estiver voltando, grog, né? E é isso, gente. Vamos realizar esse sonho aí que tem anos que eu tô querendo, né? E, enfim, chegou tudo no tempo de Deus. Do jeito que ele quer, da forma que ele quer. E hoje o vídeo é esse. Então hoje vocês estão aí me assistindo. Provavelmente na hora que esse vídeo for pro ar, eu já tenha voltado da anestesia. Gente, que babado. O Léo fala, você é corajosa, gente. Mulher é corajosa. Acabei de falar pra ele. Deus tirou a gente da costela de Adão, né? Mas a gente é mais forte que o Adão. Pra aguentar essas loucuras. Vou dar um tourzinho aqui no quarto pra vocês. Mas antes disso, não se esqueça de inscrever nesse canal. Já deixa o seu like aí, que super fortalece. A minha cabeça tá aqui, gente. Tô aqui no hospital. Minha cabeça tá no Guilherme e na Sofia, que tá com a tia Cintia. A tia Cintia tá cuidando deles. E essa é a minha acomodação hoje, que é um apartamento, né? Bem gigante, né? Bem grandão. Tem televisão. Tem ar-condicionado. Aqui a minha caminha já preparada. Pra quando eu voltar, né? O Léo que vai cuidar de mim aqui. O Léo já tá sentadinho ali. E aí tem ar-condicionado. Aqui ela falou que se eu quiser precisar numa enfermeira, é só apertar esse botãozinho. O controle do ar-condicionado. E aqui o banheiro. Mas eu não vou utilizar o banheiro pra tomar banho, né? Porque eu optei por tomar banho em casa. Meu médico já libera o banho na hora, mas... É, saúde, saúde. O doutor Rafael já libera o banho na hora, depois da cirurgia. Mas, gente, sem condição. Depois eu conto pra vocês por quê. Porque é muito caro, né, Léo? Um banho aqui no hospital. Mas agora a gente vai esperar os procedimentos aí. O que agora a gente vai fazer, não sei. Estamos aqui. Tem uma linha aqui, né? Que tá com todas as malhas que eu vou sair da cirurgia. Tem pente, tem escova, antitranspirante. Porque, gente, eu tô sem antitranspirante, sem nada. Coitada. Vou matar o doutor do cheiro aqui. Mas ele falou que não podia, né? Tem que vir de casa tomar do banho sem nada. E ela falou que eu vi uma enfermeira. Diz ela que vai vir a enfermeira aqui pra conversar comigo. Sobre as coisas que ainda eu tenho que passar pela anestesista. Pra conversar com ele ou ela, não sei. E é isso, gente. Bora realizar o sonho, né? Gente, o doutor vai desmaiar. Porque eu não coloquei nenhum antitranspirantino no sovaco. Tá aqui. Ela falou que a Carmeira, o que você vai fazer? Só a barriga e peito. Peito só depois, gente. Só depois de uns seis, sete meses. Eu vou colocar o silicone pra levantar, né? Coitada dos peitinhos. Mas hoje, o intuito é a barriga, gente. É a barriguinha que tá saliente. Vou mostrar aqui pra vocês como ela tá. Porque eu vou falar que você não tem barriga. É isso aqui, é o quê? É gordura. É uma rosquinha de um donut, Léo. O Léo fala, você não tem barriga, não. O que é isso, gente? Duas gestações, ó. E aí, vai ser... Vai ser lipo e abdominoplastia. Lipo total. Lipo dos flancos, das costas, das pernas. Da papada. Vamos fazer uma funilaria, né, Léo? O Léo, ele faz as funilarias no carro dele, lá da loja. Agora tem que fazer uma funilaria na mulher, né, Léo? Deixar a mulher novinha. Eu vou sair daqui assim, ó, curvadinha. Tô testando já, gente, ó. Bom dia, turminha. Olha ela aí, ó. Chegou o grande dia. Vamos arrancar fora essa barriga aqui. Arrancar esse bacon aí. O Léo não vai falar mais que eu tenho bacon aí. Olha só. Tô de boa, né, Léo? Tá de boa, cara? Tá tranquila? Tá tranquila. Chegou o grande dia aí. Olha o meu sapatinho. Olha o sapatinho dela. Chulézinho. Dá o chulézinho, hein? Olha aí, vai ter uma caminha pra mim dormir ali. Tinha uma televisãozinha. Olha aí, faz tempo que nasci no jornal, hein? Faz tempo, hein? Faz tempo. E aí, como tá o coração? É, tá com sede. Tá com sede? Tá vendo? Acredita. Acredita. Não, nunca vou fazer mais cirurgia. Não vou fazer, não vou fazer aí, ó. Tá aí, ó. Já tá com a... Caminha. Caminha. É isso, né, gente? Se a gente ficar bonita, a gente fica feia, né, Léo? Eu tô falando pra Léo que eu tô parecendo as tias da merenda. Tia da merenda. Tia da merenda, gente. A gente fica aqui, ó, pelada por baixo aqui, né? Esperando o meu doutor vir. Não sei se é ele que vai vir primeiro, se é o anestesista. O Léo já tá deitado ali, já pronto pra dormir. Porque na hora que eu subir, ele já vai dormir e tomar um cafezinho, gente, ó. Já separei minhas malhas aqui, ó. São malhas. Separei esse aqui, que é da papada. Tem a calcinha, né? As meias antitrombom. A malha, né, que vai ser a sofrência. Esse aqui é o bolero. E as talas. Sei lá como chama isso aqui, gente. E é isso, né? Nós estamos aqui esperando. Mas eu tô com sono. Tô com sede, muita sede. Porque tem que ficar de jejum. É oito horas de jejum. E a sede, ela mediu minha... Tchau, daqui a pouco estamos de volta. Me espera. Aê, olha quem chegou aqui. Ela pediu uma flor, eu trouxe uma flor pra ela. Olha aí. Ó, tá mais linda já. Anestesiada aqui. Anestesiada. Anestesiada, né, Kato? Uhum. E aí? Tô com sono. Tá com sono? Então, vamos dormir. É tudo certo. É tudo certo. Tirou seis quilos de pele, acho que... Não. Seis quilos de gordura e um quilo e meio de pele, ele falou. Tirou os becos, o maçã. Gente. Acabei de voltar. Tô um pouquinho anestesiada. Eu não consigo falar, por conta da parte de baixo, que ele fez o mento, né? Tô toda marcada aqui. E toda ainda marcada. Os braços foi lipados. Disse o Léo que deu tudo certo, né? Porque eu tava dormindo, eu não sei. Né, Léo? Tô certo, ele falou lá, doutor. Tirou quanto? Fala aí. Tirou seis quilos de gordura e um quilo e seiscentos de pele. Sete quilos e seiscentos foram embora. E agora é só esperar desinchar. A minha voz tá meio estranha, porque eu acabei de voltar. Mas eu tô sem dor. Só com frio e sede. Mas tem que tomar água devagarzinho pra não... Não dar ânsia de vômito. E é isso, gente. Deus no comando sempre. Né? O Léo vai me alimentar. Vê se não tá quente. Tá na minha boca quente, viu? Deixa esfriar pra você. É, deixa esfriando lá. Você come mais rápido? Vê a comidinha ali. O que veio de comida, né? Veio filé de frango. Com esse molho aqui, né? Molho branco. Arroz e feijão. E arroz e feijão. Eu não tô com muita fome, mas tem que comer, senão eu vou conseguir levantar a fraca. Olha, o meu bolo tá mole. O que tá mole? O meu bolo tá anestesiado, né? Aí o maridão tá cuidando, né? Da joia rara dele. Já rara. Ah, eu não quero não. Oi, gente. Bom dia. Agora são exatamente oito horas da manhã. É o segundo dia. Passei bem a noite. Consegui dormir tranquila. Sem dores. Graças a Deus tô sem dor. Foi a primeira... Tiraram a sonda, né? Que eu tava fazendo xixi pela sonda. E aí eu dei uma levantadinha quase agora pra fazer xixi. Foi tranquilo. Eu tava com muito medo. Muito medo de levantar por conta da... Da tontura. Tranquilo assim, né, gente? Foi bem devagarzinho pra levantar. Eu dei dois passos. Parece que eu caminhei a maratona toda. E pra sentar também pra fazer xixi foi bem difícil. Eu tô sentindo... Só na hora que eu levanto, eu senti uma pressão muito forte na barriga. Por causa do corte. E ardência nos braços, principalmente. Porque ele foi limpado. Vou tomar um cafezinho que o dela preparou aqui pra mentirar. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Tô toda roxa, gente, ó. Bom dia, galera. Olha ela aí, ó. Olha eu aqui. Agora vai ser a hora da verdade, hein? Gente, a barriga foi embora. Tchau, barriga. Ele tirou bastante. O médico acabou de passar aqui. Me deu alta. Eu consegui levantar, fazer xixi. Né? Ele falou que tirou bastante, né, não? Tirou bastante líquido. Caiu. Caiu o travesseiro. O travesseiro. Agora a enfermeira vai vir trocar os curativos. Sete litros, né? De gordura. Sete litros de gordura, gente. É bastante. Olha a gente, ela tá... Inchada. Inchadinha a mão. Poxa, minha mão. Parecendo dois pãozinhos sovados. Né? E agora ela vai vir fazer a próxima. Uma parada farmácia. O Léo é descer, né? Pra comprar as coisas. Que, gente, ele me passou 14 injeção. E bastante remédio, né? Por causa de sentir dor, anti-flamatórios e tudo mais. Mas tô tranquilo por enquanto. Não tô sentindo dor nenhuma. Né? Tomar os remédios certinhos. Pra poder continuar não sentindo nada. Gente, tudo bem? Cheguei em casa, já tá de noite. É, minha mãe já tomou banho. Tá aqui com o gui. Tentado um pouquinho. E aí, mãe? Qual a sensação de cirupirar? Ai, a bateria. A sensação... A mãe dói. Tá doendo. Cô muda demais. Mas vale a pena, né, gente? Ela tomou banho hoje, né? Desmaiei uma vez. Desmaiei? Meu Deus, gente. Ela desmaiei. A Dorfina não ajudou ela. E a Chloe não pode ficar perto dela. Então, por isso que a Chloe fica... Comigo. Né? E a minha mãe tá com dois novos animais. Ou a bolsa da Gucci, gente. Eu não vou mostrar porque, né? A bolsa da Louis Vuitton. Né? É tenso, gente. Não é fácil, não. A gente só tá dormindo com um travesseiro diferente, né? Vamos mostrar, pessoal. Esse travesseiro aqui, ó. Foi a Tia Cintia que me emprestou. A Tia Cintia que me emprestou. E meu pai tá aqui. Tô de boa. Meu pai tá cuidando. E aí, né? Como que é cuidar? E o pai tá cuidando aqui. É muito tenso, viu, mano? Cê é doida. Ele tá sofrendo junto comigo, gente. Perigoso. Fiz a cirurgia junto. Então é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta. Bom dia, gente. Esse vídeo vai ficar com vários recortes, né? Hoje é o quinta-feira. Segunda, terça, quarta, quinta. Quarto dia. Né? Gente, é bem dificinho. Eu soltei a cinta agora pra poder dar uma respirada. A dona Fernanda vai vir trocar os curativos. Eu tô bem roxa, gente. Olha isso. Eu apanhei, Senhor Jesus. Tô muito, muito roxa em várias partes. Né? Eu vou vir falar em um outro vídeo pra vocês mais específico sobre valores, sobre o médico, como eu achei e tudo mais. porque nesse pós eu não posso ficar falando muito, se não dá muito gases, né, gente? Vocês sabem que toda cirurgia que a gente faz, se a gente fala demais, dá muito gases e aí é ruim. Esse pós é bem chatinho, ainda é cedo, né? Sofia tá até dormindo aqui, gente. Ele é bem chatinho. Tô pegando um pouquinho do filtro pra não ficar muito pálida pra vocês. Porque olha como fica pálida, Senhor Jesus. Aí a gente põe um filtrozinho pra ficar melhor. Eu vou mostrando pra vocês, gente. O Léo acordou agora. Vou mostrando pra vocês, passo a passo. Vai ter bastante vídeo de antes e depois e tal, né? E sobre valores, sobre o médico, como eu achei e tudo mais. Porque como eu falei, eu não posso ficar falando muito, porque senão vai me dar muito gases. O que eu posso dizer pra vocês agora, gente, é que é um pós bem chato, bem complicado. É ruim pra dormir, é ruim pra levantar, é ruim pra tudo. E a parte pior pra mim é a parte quando a pressão cai, é a pior parte. A parte da pressão, quando ela cai no banho, né? Na troca de curativo. No primeiro banho, eu tive queda de pressão no banho. Foi rápido, passou. Aí depois a gente foi secar as tape, porque eu tô de tape, né? E aí eu desmaiei. A dona Fernanda teve que me segurar. Ela que tá cuidando de mim, gente. E ontem também a gente foi lá, também tive outra queda de pressão. Porque é muito fraco, é muito sangue que a gente perde, né? Foi lipado bastante, o doutor lipou bastante. Então, eu tô sem apetite, e esse é o problema. Eu tenho que forçar pra comer, porque senão a gente fica muito fraco, né? Essa é a pior questão que tá sendo pra mim, da parte de ficar desmaiando, né? É ruim. Em questão de dor, gente, eu tô sem dor nenhuma. Só fica dolorido, assim, na hora que vai colocar a cinta, na hora que você vai dar uma andada, você sente uma pressão na barriga, porque tá tudo roxo, né, gente? Então, essa dói um pouquinho. Só bem pouquinho, não muito, assim, ó. A questão do que tá mais me incomodando é o modo de ter que dormir, né? Eu tô com um travesseirinho que a tia Cintia me emprestou, que ele parece um triângulo. Dormir é ruim, tomar banho é ruim, dar uma andadinha é ruim, né? E a gente fica dependente 100% de uma pessoa. Então, gente, vai uma dica de ouro aí pra vocês que pretendem fazer alguma cirurgia plástica, qualquer uma que seja, vocês têm que entender que precisa de uma pessoa 24 horas com vocês, né? Porque você vai precisar pra levantar, pra ir no banheiro, pra dar uma caminhada, que tem que caminhar, pra trocar os curativos, do dreno. Eu tô com dois drenos, um no cóccix e um na testa da periquita, né? Pra drenar. E o meu retorno é só dia 25. Tomara que ele tire esse dreno, porque é o ó também, bem chatinho. Né, gente? Eu vou terminando o vídeo por aqui. E vai ter muitos outros vídeos pra mostrar, barriga um pouquinho pra vocês. Eu vou ver se eu consigo, no finalzinho desse vídeo, dar uma mostradinha só pra vocês, pra ver como é que tá. Pra vocês tirarem a dúvida também. Já tô muito satisfeita, já... E eu tô muito inchada ainda. Essa parte do corte não dá pra mostrar muito, né? Por conta que eu acho que o YouTube pode barrar aqui. E é isso, gente. Eu vou terminando o vídeo por aqui, vai ter muitos outros vídeos. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que no próximo vídeo eu venho respondendo pra vocês. Né? Eu acredito que quando eu fizer as primeiras drenagens, tirar esse... Esse... Esse dreno vai tá melhor. Eu vou conseguir fazer as coisas eu mesma. E é isso. Talvez a Ju venha hoje... Amanhã... Ou amanhã, gente. Hoje não. Amanhã pra fazer uma drenagem aqui. Porque eu fechei pacote lá. Só que, gente, tô muito inchada. Minha mão, o tamanho da minha mão tá muito inchada. Se ele me liberar pra fazer as drenagens aqui, eu vou começar com a Ju e aí eu finalizo lá. E é isso, gente. O vídeo vai terminando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse novo conteúdo. Desse conteúdo cirúrgico. E é isso, gente. Eu vou me despedindo e logo, logo eu volto, né? Com os vídeos. Vai dar uma diminuída nos vídeos aqui. Porque eu fazia muito vídeo de rotina, de comprinhas. E como eu não tô conseguindo me locomover, né, gente? Que é outra questão que tá pegando, porque eu sou uma pessoa muito ativa e não para. É ruim ficar assim, né? Mas tá bom, né? Importante que tudo deu certo. E obrigado por todas as meninas que tão me mandando mensagem lá no Instagram. Me falando sobre a recuperação. Torcendo por mim. E é isso aí, gente. Bora. Para esse foco ficar fitness aí. Final do ano. Natalzão. Tá bem? Chuchu. Um beijo, gente. O Mega Master... O Mega Master grande beijo. Fique com Deus. Até o próximo vlog. Tchau.